Você está em um dia como outro qualquer, mas de repente começam a surgir gigantescas naves alienígenas por todo o mundo, e um ataque está prestes a acontecer, o que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar uma invasão alienígena e os estados unidos buscando alguma maneira de evitar que a raça humana seja extinta e eu vou te mostrar porque você não sobreviveria a Independence Day. Começamos na lua mostrando a bandeira dos estados unidos e uma placa que foi deixada lá em 1969 e podemos ouvir duas vozes conversando. Após isso é mostrado uma enorme sombra na lua e vemos que o que está fazendo essa sombra é uma nave que estava indo em direção à terra e não demora para um instituto de pesquisa extraterrestre no Novo México perceber o que está acontecendo. Um dos cientistas acorda o seu chefe após ele notar alguma coisa nos aparelhos, eles notam que algo estava vindo da lua para a terra e já no comando espacial dos estados unidos o major chega no local e eles explicam que o que se aproximava da terra tem mais de 550 quilômetros, o major então questiona perguntando se podia ser um meteoro e eles negam dizendo que seria impossível pois ele estava desacelerando, o major então pede para ligarem para o secretário de defesa. Depois disso começamos a acompanhar o presidente dos estados unidos, ele recebe uma ligação de sua esposa e eles conversam um pouco, então ele passa o telefone para sua filha que estava ao seu lado e sai do quarto. O presidente então começa a conversar com Connie e um de seus funcionários diz que o secretário da defesa estava ligando, o presidente atende a ligação e nós vemos um satélite sendo destruído pela nave no espaço e se compararmos o satélite com a nave é a mesma coisa que comparar uma formiga com um humano. Se os alienígenas continuarem a destruir os satélites, o que provavelmente eles fariam em uma invasão, os humanos ficariam completamente incomunicáveis, internet, televisão, celulares e até mesmo rádio poderiam ser afetados. Eu sei que existem cabos terrestres e submarinos que distribuem internet por exemplo, porém sem satélites esses cabos ficariam sobrecarregados e não demorariam muito para ter todo o seu funcionamento prejudicado, além disso nós perderíamos sinais de GPS, se você tiver um abrigo e não souber chegar lá de cabeça pode esquecer, pois todos os aplicativos de localização iriam parar de funcionar, isso já poderia interromper toda a comunicação entre as pessoas, dificultando muito que todo mundo entenda o que está prestes a acontecer e que as pessoas precisariam fugir das grandes cidades, mas isso não iria ajudar muito. Voltando para a terra agora somos apresentados a David e seu pai, eles estão jogando xadrez e o pai de David o questiona perguntando porque ele ainda usa sua aliança, sendo que já faz 4 anos desde que ele terminou, David o corrige dizendo que são 3 e não 4 anos, mas logo David finaliza a conversa dando um cheque mate no seu pai, David então se despede e vai para o trabalho, ele chega ao seu trabalho e uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que quem em sã consciência anda de bicicleta no meio do trabalho, um funcionário de David chamado Marty, diz que todas as transmissões estão com todo tipo de distorção, chegando na sala de David, Marty entrega um papel a ele e após olhar aquele papel, David parece ficar um pouco assustado e diz que aquilo era impossível. Então nós vamos para o Vale Imperial na Califórnia e nos é apresentado Miguel e seus dois irmãos e logo um cara chamado Lucas aparece batendo na porta do trailer deles, Lucas então mostra a Miguel alguns legumes ruins e diz que tem uma safra inteira daquilo, ele fala que se o pai de Miguel não voasse em 20 minutos ele teria que arranjar outra pessoa para fazer o trabalho, Miguel então pega sua moto e vai para uma estrada encontrando seu pai, Russell, que está pilotando um avião e jogando fertilizante em uma safra, após ele pousar podemos ver que ele está bêbado e Miguel diz que ele jogou fertilizante na safra errada, Miguel então sai bravo e seu pai bebe um pouco mais de sua garrafa. E agora no espaço podemos ver que algo está se desacoplando da nave, o presidente e mais algumas pessoas estão discutindo o que irão fazer em relação ao que está se aproximando, no meio da discussão dois militares entram na sala, eles informam que o objeto que se aproximava e o avião estava parou, mas parte do objeto se desacoplou e foi dividido em 34 partes e cada uma tinha mais de 24 quilômetros de largura, e ele finaliza dizendo que eles devem entrar na atmosfera em 23 minutos, eles entram em contato com um avião militar que está próximo da nave, porém o pessoal no avião fica sem visibilidade alguma até chegarem perto do objeto e serem explodidos por uma bola de fogo, digamos que eles nem deveriam ter dúvidas de que esses alienígenas são hostis, o general diz para o presidente que eles deveriam ir para um lugar seguro, mas o presidente se nega mandando transportarem o vice-presidente, todo o gabinete e os chefes dos estados maiores e por fim ele fala que irá ficar, o presidente então diz para Coney colocar no ar um boletim de emergência, enquanto isso David e os outros funcionários estão vendo o boletim que o presidente havia pedido na TV e um dos empregados avisa que no prédio tinha um antigo abrigo e todos começam a ir para lá, mas David decide ficar por ali. Depois disso vemos Russell que está bebendo em um bar quando algumas pessoas entram e começam a zoar ele, pois Russell sempre fala que uma vez ele foi abduzido por alienígenas, logo tudo no bar começa a tremer e uma sombra gigante começa a cobrir a cidade, durante a chegada das naves nós acompanhamos um garotinho chamado Dylan chamando a sua mãe Jasmine que está dormindo, ela então diz que era muito cedo e volta a dormir. O namorado de Jasmine, Steven, acorda com o barulho da porta fechando e nota que estava tendo um terremoto, Jasmine manda Steven voltar a dormir e assim ele faz, e é sério quem em plena consciência dorme durante um terremoto mesmo que ele seja fraco, então nos é mostrado que a sombra gigante era uma nave e ela cobriu toda a cidade, e os cidadãos ficam assustados, todos começam a correr e os carros começam a bater um no outro, e se por acaso você estiver na rua quando as naves alienígenas descerem você já estaria correndo um grande risco ali, pois você poderia se envolver em um acidente de carro ou até mesmo cair no chão enquanto corre e ser pisoteado pelas pessoas que estão fugindo daquela nave gigante no céu. Steven finalmente sai de casa e vai pegar o seu jornal, só que ele nota várias pessoas fazendo suas malas e fugindo, e finalmente ele olha para cima e vê a nave gigante pairando no céu, após ver a nave Steven é chamado para o seu trabalho e ele veste seu uniforme militar, Jasmine tenta impedir que ele vá por causa da nave no céu, mas o cara acalma ela dizendo que nada de mais aconteceria, e isso é algo bem bizarro de se dizer quando uma nave gigante alienígena está sobrevoando o céu da sua cidade. Voltamos para David e ele está em cima do prédio e parece que descobriu alguma coisa, ele desce para dentro do prédio e nota que Marty está falando com sua mãe no telefone, David fala para ele dizer para sua mãe sair da cidade, Marty então faz o que David pediu e desliga o telefone, desesperado Marty pergunta para David porque ele tinha acabado de mandar sua mãe sair da cidade e David fala que o sinal alienígena na verdade é uma contagem regressiva e que as naves estão se posicionando por todo o mundo e quando o sinal chegar a zero que será aproximadamente em 6 horas eles irão atacar. Então na casa branca Connie recebe uma ligação de David e ele diz que ela precisava sair de lá, mas Connie se nega os dois começam a discutir e no fim ela desliga na cara dele. David pega sua bicicleta e sai até a casa de seu pai, ele pergunta se seu pai ainda tem o carro e ele responde que sim, seu pai o questiona falando que David não tem uma carteira, mas David diz que seu pai iria dirigir e os dois seguem até a casa branca. E no trajeto eles quase batem o carro, pois alguns carros invadiram a faixa na contramão, e se você se envolver em um acidente nesse tipo de situação pode ter certeza que a ajuda demoraria para chegar ou até mesmo os hospitais já estariam lotados devido aos vários saques e destruição que estão acontecendo pelo país. Voltando para a casa branca nós vemos que o presidente está em uma ligação com sua esposa, pedindo para que ela saia da cidade, ela então fala que vai embora depois das entrevistas, Miguel e seu irmão estão assistindo a tv e veem que seu pai havia sido preso. Miguel fala que eles iriam embora dali e então ele busca sua irmã, mas antes que o trio vá embora seu pai aparece, Miguel desce do trailer e começa a ter uma discussão com seu pai, mas no fim o irmão de Miguel interrompe a briga e finalmente todo mundo vai embora junto. Voltamos a Steven e ele chegou no batalhão, ele conversa um pouco com seu amigo e o cara acha uma aliança que Steven tinha deixado cair, e descobrimos que Steven planejava pedir Jasmine em casamento, e acompanhamos a própria trabalhando na boate. Após sua dança ela vê na televisão que todos estão fazendo uma festa de boas-vindas para os filhos alienígenas e que essa festa se localiza bem embaixo do centro de uma nave. Jasmine decidiu ir embora do trabalho, mas antes ela vê que sua amiga estava planejando ir até aquela festa, ela tenta convencer a mulher a não ir e a amiga fala que não vai, Jasmine pega seu filho e vai embora do trabalho. Voltamos a David e ele está na frente da casa branca, após bancar o hacker ele consegue falar com Connie e ela deixa os dois entrarem, eu não sei vocês, mas eu acho que não é tão fácil assim entrar na casa branca no meio de uma crise alienígena. Provavelmente esses dois ficariam de fora e não conseguiriam avisar Connie do que está por vir, Connie deixa os dois em uma sala e vai buscar o presidente, pois David precisava falar com ele o que descobriu. O presidente chega à sala e David conta para ele que os alienígenas estavam usando os satélites humanos contra a própria humanidade e que em breve eles serão atacados. Após David terminar de falar um funcionário chega na sala e avisa o presidente que os helicópteros que eles tinham enviado para tentar contato estavam começando a operação. O presidente chega na sala onde todos estavam e tenta ordenar para os helicópteros para os retornarem, porém quando os helicópteros estão à frente da nave ela se abre e explode as aeronaves. Rapidamente a casa branca é evacuada e todos entram em um helicóptero que os levará para o aeroporto para embarcar no avião. O presidente pergunta de sua esposa e o general diz que ela logo estará no ar. Assim que eles embarcam no avião o contador de David chega a zero. Na cidade está rolando aquela festa para os aliens, porém o prédio é totalmente destruído pelos alienígenas e a nave começa a destruir toda a cidade. Os civis que estavam de carro saem deles e começam a correr, mas infelizmente é tarde demais, pois o fogo das explosões se espalha rapidamente pelas ruas e a cidade começa a ser destruída por inteira. O avião que o presidente estava por pouco não é pego pela onda de choque causada pelo ataque da nave helenígena. Jasmine estava num túnel tentando sair da cidade, ela vê todos correndo e quando a mulher olha para trás ela vê uma enorme bola de fogo chegando, ela sai do seu carro e pega seu filho e chama seu cachorro. Por sorte ela acha uma porta no túnel que estava fechada, mas a mulher consegue arrombar a porta e se esconder em uma sala. Por mais que eu torço pro cachorrinhos não morrerem em filmes, provavelmente aquele rastro de fogo não passaria reto daquela forma e acabaria invadindo o local até mesmo porque a porta parece que ficou aberta e eu acho que nenhuma porta corta fogo seguraria a força dessa explosão. O trio com certeza ficaria bem chamuscado naquela salinha, juntamente com todos que estavam nesse túnel e também nessa cidade. Se essa mulher sobreviveu aqui é apenas para ter uma sequência no roteiro. Agora no dia seguinte nós vemos que a cidade de Washington está completamente destruída, e se você estivesse em uma cidade que foi atacada suas chances de sobreviver seriam praticamente nulas, pois nós nem sabemos se essa arma alienígena deixa algum rastro nuclear quando é disparada. Então mesmo que você sobrevivesse ao ataque inicial você não ficaria vivo por muito tempo, pois poderia ter problemas com algum tipo de radiação. O presidente pergunta sobre sua esposa e o general informa que ela nunca chegou na base. Depois disso nós vemos Jasmine que milagrosamente sobreviveu àquele ataque e agora ela, seu filho e seu cachorro estão no meio da cidade entre fogo, carros destruídos e destroços. Após o ataque dos alienígenas, Steven se junta a vários pilotos do exército para executar uma investida contra a nave. Se aproximando da nave ele vê a cidade completamente destruída e se lamenta por ter deixado Jasmine lá, mas mesmo assim ele segue com a sua missão. Steven chega com sua equipe e os pilotos disparam mísseis contra a nave, porém ela parece ter um tipo de campo magnético que não deixa nada encostar em sua estrutura. A nave solta diversos drones para combater os pilotos e após uma batalha completamente unilateral, os únicos sobreviventes restantes são Steven e seu amigo. Eles estão tentando recuar, mas duas naves estão seguindo eles. Após seu amigo tentar algo arriscado, ele é pego por um dos tiros e sobra só Steven. Enquanto isso a base do capitão é destruída e ele continua fugindo do drone alienígena. E após uma dura batalha aérea, Steven consegue fazer a uma nave que o perseguia cair, ele vai em direção a nave para olhar o que tinha dentro dela enquanto comemora sua vitória. Quando ele chega próximo da nave ela começa a se abrir e um alien tenta sair de dentro da nave. Steven o nocauteia com um soco e após isso ele se senta e começa a fumar seu charuto. Eu nem vou duvidar das capacidades de pilotar um jato de Steven, mas nocautear um alien desse aqui no soco já é demais. Esse negócio tem tentáculos saindo das costas, com certeza esse alienígena só abriria a escotilha sabendo que seria capaz de neutralizar a ameaça que estava lá fora. Então Jasmine encontra um caminhão inteiro em um cenário completamente devastado pelo ataque e além de ter a chave no quebra sol, o veículo está funcionando e não está obstruído por nenhum escombro. Enquanto isso a família de Miguel parece ter fugido para o deserto com diversos outros trailers e esse deserto é muito parecido com o que Steven está. O irmão de Miguel não está nada bem e seu pai está conversando um pouco com ele, mas Miguel volta de sua procura pelo remédio para seu irmão e diz que os outros estão arrumando as coisas para ir embora, seu pai fala que eles também deveriam ir. No avião o presidente está conversando com algumas pessoas e descobrimos que o lugar para onde o vice-presidente foi mandado estava totalmente destruído e todos que estavam lá morreram. O secretário de defesa do presidente diz que eles precisavam atacar logo com armas nucleares, ao escutar isso David fica enfurecido e fala que eles não poderiam atacar com armas nucleares pois acabaria com a humanidade da mesma forma, pois o planeta se tornaria inabitável. Todos acabam ficando contra ele e o secretário de defesa manda David calar a boca. O pai de David chega e defende o seu filho, ele diz que se não fosse por ele todos nesse avião estariam mortos e Julius continua falando que nos anos 50 ele viu na televisão que uma nave caiu do espaço mas o governo encobriu tudo, deixando a nave na área 51. O presidente conversa com o pai de David negando tudo e diz que não existe tal área 51, mas o secretário de defesa o interrompe e diz que isso não é totalmente correto, então o avião do presidente muda o seu curso para a base secreta. Nesse intervalo vemos que Jasmine está resgatando sobreviventes pela cidade e colocando todos no caminhão que ela havia achado. Jasmine acha mais um sobrevivente e nós vemos que essa sobrevivente é ninguém menos que a mulher do presidente, mas galera logo após o ataque inicial dos alienígenas com certeza tropas terrestres seriam enviadas para finalizar os sobreviventes em terra para garantir que nenhuma resistência futura seja criada para lutar contra os alienígenas. Essa voltinha pela cidade de Jasmine com certeza seria interrompida por tiros de guerreiros alienígenas. No deserto, Steven está arrastando seu paraquedas com um alien nocauteado dentro, ele vê um comboio vindo em sua direção que rapidamente chega perto e para. Russell pergunta se Steven precisa de uma carona e ele menciona ter visto uma base militar ali por perto quando estava voando e diz que precisava ir até lá levar seu amiguinho. Na área 51 a equipe do presidente desce para o subsolo onde fica a área de pesquisa, o presidente pergunta porque não informaram ele sobre aquele lugar antes e eles respondem que era para ele parecer convincente ao negar. E logo após isso, somos apresentados ao Dr. Okun, ele é quem chefia o projeto há 15 anos e após trocar saudações com o presidente, Okun mostra a nave alienígena que o pai de David havia falado. Okun explica o que eles haviam descoberto até agora sobre a nave para o presidente, o que era praticamente igual a nada, pois os cientistas não conseguiram replicar a energia usada na nave e ele conclui dizendo que após a chegada dos extraterrestres à terra, as luzes dentro da nave se acenderam. Ele também diz que os aliens respiram oxigênio e tem resistência ao calor e ao frio como nós, e por isso que provavelmente eles querem um planeta terra para eles. Após terminar de explicar, Okun pergunta se eles querem ver os aliens que estavam na nave. Mostrando os três alienígenas ao grupo, Okun comenta que eles usavam uma armadura biomecânica e que também se comunicavam por telepatia. O presidente manda David conversar com os cientistas dizendo que ele entendeu a tecnologia dos alienígenas por ter decifrado aquele código de antes. E aqui a coisa começa a se perder um pouco, pois David vira praticamente um especialista em ETs e sabe tudo sobre os padrões deles. Tudo bem ele entendeu no começo que um sinal de rádio estava ligado com o ataque inicial, mas daqui pra frente o cara começa praticamente a falar a língua dos extraterrestres. Steven finalmente chegou à base militar e já dá pra ver como essa galera está ferrada. Os militares nem conseguem identificar a chegada do comboio à distância, se esse fosse um grupo hostil e armado querendo tomar a base, com certeza eles pegariam esses soldados de surpresa. Inicialmente os guardas não os deixam passar, mas após ele mostrar o corpo do alien, Jasmine rapidamente é liberada sua entrada, Okun chega e fala para levarem o alien para dentro. Steven diz ao general que quer voltar para sua base, porém o general fala que sua base havia sido destruída pelo ataque dos alienígenas. E logo em seguida Jasmine chega exatamente nessa base que estava completamente destruída. Ela e os outros sobreviventes decidem passar a noite por lá, um pouco mais a noite ela e a mulher do presidente conversam um pouco. Na área 51 Okun e sua equipe estão tentando tirar a armadura do alien, mas esses caras estão tentando fazer isso sem nenhum soldado ao lado para garantir a segurança deles ou para eliminar o alienígena caso precisasse. Lembrando que antes, Steven apenas deu um soco nele, então essa criatura está viva e eu não acho que eles conseguiam anestesiar facilmente o alienígena. Após abrir o capacete do alien, ele começa a mexer a sua mão e desperta usando uma espécie de ataque telepático em Okun, e todo mundo acaba sendo morto pelo monstro. Depois desse ataque o presidente vai até lá com a sua equipe e eles notam que a sala atrás do vidro está tomada por fumaça e de repente o Dr. Okun aparece no vidro pedindo para libertá-lo, mas na verdade era o alien que estava comandando o corpo do cientista. O presidente tenta falar com o alienígena pedindo paz, mas ele nega dizendo que irão matar todos. Após isso o alien começa a entrar na mente do presidente igual fez com o Okun antes, notando isso sua equipe dispara contra a criatura e a mata. Bom eu não sei como esse alien não quebrou esse vidro e escapou dali tocando o terror e matando uma galera na base antes de ser morto, e as chances dessa armadura que ele usa ter uma certa resistência a tiros seria bem grande. Após finalizar o alien, o presidente fala que viu na mente do alienígena que eles planejam tomar o planeta e usar todos os seus recursos naturais e logo após isso ele fala que eles deveriam usar as armas nucleares, o que na minha opinião não vai funcionar muito bem ou eles esqueceram do escudo que as naves possuem. Steven percebe que tem um helicóptero dando bobeira e rouba a nave para ir até sua base, o militar tenta impedi-lo mas Steven diz que só iria pegar emprestado, o soldado acaba deixando ele fazer isso mas provavelmente Steven seria preso aqui por estar roubando um helicóptero militar para motivos pessoais em pleno ataque alienígena, as tropas americanas estavam reduzidas em 15%, você realmente acha que eles deixariam um capitão pegar um helicóptero para dar uma voltinha e procurar a namorada? Eu acho que não. Os caças B2 Stealth Bombers se direcionam até uma das naves para realizar um ataque com as armas nucleares, os caças chegam ao local e recebem uma permissão para disparar o míssel, eles acertam o alvo e até mesmo o veículo que estava observando o ataque sente um impacto porém a nave não sofreu nenhum arranhão pois o escudo a protegeu de tudo, com certeza os aliens devem estar rindo lá dentro nesse momento. Steven chega na base destruída e resgata Jasmine e a esposa do presidente, mas já de volta a área 51 o médico fala para o presidente que a sua esposa estava com uma hemorragia interna e não tinha nada que eles poderiam fazer. No dia seguinte vemos que David está muito bêbado e destruído tudo em sua frente, seu pai tenta acalmá-lo e diz para David sair do chão pois acabaria pegando um resfriado e isso faz com que David tenha uma ideia baseada no que seu pai disse, além de instantaneamente curar a sua embriaguez. Ele pede para reunir todos no local que aquela nave alienígena estava e David coloca uma lata de refrigerante em cima do drone, ele pede para que o major acerte a lata, o major atira mas o campo magnético reflete a bala e digamos que aqui ele poderia ter matado o presidente ou qualquer um ali com essa ideia. David pede desculpas e fala para ele tentar de novo, mas dessa vez a bala acerta a lata, eles perguntam como ele fez aquilo, David explica que passou um vírus para a nave que podia transmitir um sinal desativando a blindagem, digamos que isso aqui não aconteceria facilmente assim, eu duvido que essa nave tenha uma entrada USB e o David manda um vírus por lá. Esse cara sabe da existência dos alienígenas apenas há 3 dias, os cientistas que estavam ali mexiam naquela nave há 15 anos, tudo bem que os caras eram meio malucos, mas se esses cientistas não descobriram isso, como que um cara que trabalhava numa emissora de televisão saberia fazer isso? Agora o plano deles consiste em voar o drone alienígena até a nave-mãe no espaço e David transmitir o vírus para essa nave que iria desativar todos os escudos das naves que estavam na terra e não sendo o suficiente, após isso eles iriam explodir a nave-mãe incapacitando todas as outras. O secretário de defesa do presidente é contra todo esse plano, ele diz que ninguém está qualificado para pilotar aquela nave. Steven fala que consegue pilotar, mas o secretário comenta que nem sabem se aquilo é capaz de voar, então David mostra que sim, a nave está voando. O presidente aprova o plano e os preparativos começam, o secretário tenta convencer o presidente a repensar, mas acaba sendo demitido por isso. Esse plano seria extremamente difícil de ser executado, com certeza a nave teria uma trava biológica permitindo apenas alienígenas vivos pilotarem ela, dessa forma nenhum humano poderia simplesmente entrar lá e sair voando. E como esses seres controlavam as coisas por telepatia, eu acho que a nave deveria ser pilotada sem controles e aí complicaria a situação pro Steven. Então os Estados Unidos começam a enviar mensagens em código Morse para todos os outros países dizendo que estão organizando um contra-ataque e explicam o seu plano, porém eles estão com poucos pilotos para os jatos. O presidente pede para encontrar alguns pilotos e por sorte tinha algumas pessoas que eles sabiam pilotar caças por ali naquela galera que chegou de trailer na área 51, inclusive Russell, e obviamente tudo que eles precisam era de um curso rápido de como pilotar um caça F-18 e tudo daria certo. Só pra um comparativo galera, esse é o painel do avião que Russell pilotava e esse aqui é o painel de um caça, é claro que um curso rápido vai funcionar, confia. Voltamos para Steven e David, o major explica que foi colocado um míssel na nave para que eles possam explodir a nave-mãe no espaço após desativarem os escudos da terra e ele finaliza dizendo que após o míssel ser disparado eles teriam 30 segundos para sair de lá. O presidente percebe que os pilotos estão nervosos e ele faz um discurso para motivar todo mundo e depois disso a missão se inicia e até mesmo o presidente irá participar dela. David e Steven entram na nave alienígena e aparentemente tecnologia alienígena deve ser fácil de manusear para Steven por causa de suas experiências passadas, se é que vocês me entendem. Ao chegarem próximo da nave-mãe o drone entra em piloto automático e é puxado para dentro da nave, de alguma maneira eles não são vistos pelos alienígenas e milagrosamente David consegue executar um vírus na nave-mãe dos alienígenas, sério ele fez um piloto do vírus pelo notebook e isso foi o suficiente. Enquanto isso na terra uma das espaçonaves tinha mudado seu curso e estava indo direto para a área 51 e iria destruí-la, eles recebem a confirmação de David e Steven e começam um ataque contra a nave na terra. O primeiro míssel é parado pelo escudo, porém o presidente tenta atacar novamente e dessa vez o ataque atinge a nave. Aqueles mesmos drones de antes saem da nave e começam a atacar os caças e até mesmo a base militar, o que não faz sentido pois eles deveriam focar todo o ataque deles nos caças para eliminar a ameaça principal e depois disso finalmente atacar a base, dividir a força nessa situação é apenas estúpido. O centro da nave começa a abrir para usar aquele canhão com um raio igual aquele que foi usado para destruir a cidade. Infelizmente os mísseis dos pilotos acabam e eles ficam sem esperança, mas Russell aparece sendo o único cara com um míssel sobrando, mas quando ele vai atirar o projeto está emperrado. Após olhar uma foto de sua família, Russell decide se sacrificar jogando seu caça no centro da nave, na esperança de que isso funcione. Russell colide contra a nave e isso causa uma explosão que destrói toda a estrutura alienígena, dessa forma eles aprendem o que fazer contra as naves e avisam os outros países. David e Steven ainda estão presos dentro da nave mãe, pois seu drone foi preso por grampos e, além disso, ambos tinham sido descobertos, então eles pensam que tudo tinha acabado e começam a fumar seus charutos, disparando o último míssel para explodir a nave mãe. Mas com a sorte que todo protagonista tem, eles acertam o painel de controle que estava prendendo a nave deles e ela é solta. Então os dois conseguem sair rapidamente dali antes que a nave exploda, escapando de outros drones que estavam nos perseguindo. Na terra, todos estão comemorando a destruição da nave e parece que as demais naves caíram também por causa do ataque à nave mãe. E até mesmo David e Steven conseguem retornar para o planeta, após tudo aquilo que aconteceu no espaço. O presidente então os parabeniza pelo feito, eles param e ficam olhando os destroços da nave e as partes da nave mãe que estão caindo do céu que com certeza fariam um grande estrago na terra, matando uma galera também. Além disso, como eu mencionei antes, o ataque dos alienígenas seria bem mais bem preparado, com tropas aéreas e terrestres constantemente limpando as regiões que foram atingidas pelo laser e finalizando qualquer humano que estivesse em seu caminho. O fato deles criarem um vírus de computador que milagrosamente funcionava na nave mãe é apenas para a humanidade vencer no filme. Além de que o controle mental dos alienígenas foi bem pouco explorado e pra mim parecia ser uma ferramenta bem poderosa, pois cada alienígena podia controlar uma pessoa e digamos que em uma nave de 24km de largura devem caber alienígenas pra caramba. Fala galera, esse foi porque você não sobreviveria a Independence Day, você acha que seria capaz de sobreviver a esse ataque? Me contem nos comentários, e se você curte animes eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o resumindo animes, se você quiser dar uma conferida lá vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes, muito obrigado por assistir e se alienígenas nos invadirem a terra pode ter certeza que nenhum vírus milagroso irá te salvar da aniquilação.